Tente passar pelo que estou passando Tente apagar este teu novo engano Tente me amar, pois estou te amando Baby, te amo, nem sei se te amo Tente usar a roupa que estou usando Tente esquecer em que nós estamos Arranja algum sangue, escreva num pano Pérola negra, te amo, te amo Rasgue a camisa, enxugue meu prato Como prova de amor, mostre o teu novo cano Escreva num quadro, em palavras gigantes